Shao Mendes, Murphy batendo na Otávia, Jackson metendo a faca no Miller, Maddie sofrendo... O que é isso, Jason? E aí, pessoal? Eu sou a Giovanna e esse é o Maratona do Sérgio. Como vocês podem perceber, eu não tô no nosso cenário habitual, eu não tô em casa, na verdade. O trailer saiu, tipo, agora, deve fazer umas três horas. E tô sem iluminação, tô sem câmera, tô sem cenário, tô sem nada, mas eu precisava gravar esse vídeo pra vocês. Tô bem irritada com a qualidade da imagem, inclusive, mas é isso que vai ter pra hoje, gente. I'm sorry. O Jason Rottenberg, produtor da série, rolou e rolou, falou que não ia lançar o trailer, no final ele lançou o trailer, saiu hoje, dia... Que dia é hoje? Que dia é hoje? Tá, valeu. O trailer saiu hoje, dia 28 de março. Ontem saiu o pôster oficial da sexta temporada, eu ia fazer o vídeo, mas hoje, quando eu fui gravar, já saiu o trailer, então eu vou fazer o vídeo do pôster depois desse vídeo. Ele provavelmente sai essa semana ainda, então se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. A gente tem vídeo de 100 sempre, já deixa o like aqui no vídeo. Passando as imagens aqui pra vocês, os frames, eu não vou passar o vídeo inteiro, até porque é muito longo, o YouTube pode querer bloquear o meu vídeo, dar strike, dar problema pro canal. Vamos lá. Começa no espaço do monte, falando, ah, tomara que o Jasper esteja errado, o que ele falou na última temporada. Ah, tomara que o Jasper esteja errado e que o problema não sejamos nós, que nós possamos conseguir. Em seguida já tem o pessoal chegando lá no Novo Planeta, só os principais, só os principais vão pro Novo Planeta. Aí Bellamy, Clark, de início o pessoal fica lá na nave, pelo que eu entendi. Clark, Bellamy, Haven, Shaw, Miller, Jackson, Murphy, Emory e Echo, eu acho que são só esses. Mas não tá passando pra vocês. E já vai aparecer nas imagens do Novo Planeta e aparece a voz do Bellamy. Ah, você me ligou por 6 anos e 7 dias, mas depois me deixou pra morrer lá no bunker. Tô traduzindo aqui do meu jeitinho, eu sou péssima em inglês, eu sei o básico do básico e foi isso que eu entendi. O trailer ainda não saiu legendado, então é isso que eu entendi do que eles falaram. Pode ser que esteja errado. Se eu estiver errada, gente, me corrijam aqui nos comentários. Aí já apareceu o J.R. Byrne, o Russell, o líder lá da comunidade. Em seguida já aparece o Otávia falando, ela falou mais alguma coisa, mas eu não entendi, não entendo inglês, I'm sorry. O que eu entendi foi, ela falou que ela é um monstro. Aí já aparece a Otávia brigando com a Naila lá na nave e parece que o Murph bate nela, eu não entendi direito. Os frames são muito rápidos, a gente fica meio perdido. Aí aparece o Bellamy e a Otávia brigando. Ah, a minha irmã morreu há muito tempo. E aparece eles já numa festa, provavelmente uma festa de boas-vindas. Aparece a Clark, linda diva, num vestido lá. Depois tem a Clark num quarto, aparentemente, tem uns quadros lá, provavelmente ela tá pintando, ela tá girando, assim, de felicidade. A gente tem umas luzes flutuando, assim, e me lembrou muito a cena de Rapunzel, quando eles soltam as luzes pro aniversário da princesa. Meu sonho é já chegar o Bellamy e a Clark cantando, né? Vejo, enfim, a luz brilhar. Já passou o nevoeiro. Vejo, enfim, a luz brilhar. Aí o Bellamy olha pra Clark e fala... É você a luz. Na minha cabeça, nos meus sonhos, porque Bellark tá longe de acontecer, pelo que eu vi no trailer. Apareceu uns par de casal, mas Bellark, que é bom, nada. Falando em casais, aparece o Jordan com uma menina. Acabou de sair da nave e já tá cheio de graça, né? Vai vendo. E passou alguns frames de alguns casais. E um que eu consegui ver e eu não reconheci de primeira, mas eu assisti esse trailer milhares de vezes. Eu assisti várias vezes o trailer. E eu consegui... Eu não sei se reconheci, gente. Eu não tenho certeza e eu não vi ninguém falando sobre isso. Eu sigo vários fã-clubes FCs e eu não vi ninguém falando sobre isso. Pode ser que eu esteja errada, mas eu vou passar o frame aí pra vocês. Esse daí é o Shawn Mendes? Vários boatos, várias confirmações de que o personagem do Shawn Mendes tá vivo na série. Pra quem não lembra, ele apareceu lá na segunda temporada. Quase certeza. Pode ser que eu esteja muito errada. Mas esse menino aqui é o Shawn Mendes? Me deixem aqui nos comentários. Será que o Shawn Mendes vai estar na sexta temporada de The 100? Mesmo que ele apareça só como personagem secundário, só como figurante, já é alguma coisa pra gente. Já, já, já leva uma moral. Que série tem o Shawn Mendes, gente? Só The 100, a série do Millennium. Aí já tem uma cena da Mad correndo abraçar a Clark, gente. A Mad correndo pra abraçar a Clark é a coisa mais fofa desse mundo. Que vontade de apertar! Tem um eclipse, um sol em cima do outro. E esse, inclusive, se eu não me engano, eu já tinha feito um vídeo disso aqui no canal. Se eu não me engano, esse é o título do primeiro episódio. Red Sun Rissing. É assim que fala? Nasce o sol vermelho. Inclusive tem um frame depois de um livro escrito isso. Red Sun Rissing. Nisso a gente já tem o Jackson pegando uma faca. São frames muito rápidos, muito rápidos. Então a gente não consegue entender tudo. Mas tem o Jackson pegando uma faca, correndo. E pelo que eu entendi, o Jackson e a Clark esfaquearam o Miller. O Miller contra a parede. E eles colocaram a faca nele. Não é possível que a Clark e o Jackson, em sua consciência, vão esfaquear o Miller. Mas tem muita coisa nesse trailer. Mas tem muita coisa doida nesse trailer. Eles podem estar alucinando. Sei lá o que eles estão fazendo. Só não matem o Miller, por favor. A partir daí as cenas começam a ser mais rápidas. Eu já não tô entendendo mais nada. Parece essa cena bem rápida da Echo com o Arco. Depois essa daqui de uma cobra cheia de olhinho. Uma cobra vermelha. Cara, que sinistro. De início ali tava na paz e amor. A gente confia. Eu peguei... Eu fiquei pensando muito em Mount Weather. De início eles se mostrarem super legais. Tipo, gente boa. A gente é do bem. Vamos ajudar. Mas depois a gente percebeu que eles são do mal. A gente tem o Murphy lutando ali contra alguém. E alguém joga ele num rio ali. Eu não consegui ver quem era essa pessoa. Aí já tem umas luzes verdes no céu. Eu não tô mais entendendo a nada. Tem uma nuvem verde. Me lembra muito aquele nevoeiro. Eu não lembro o nome daquilo. Daquele bagulho que matava as pessoas. Matou o Atom lá na primeira temporada. Aquela névoa. Aí já tem uns motoqueiros. Mano, eu não sei que esses motoqueiros estavam de capacete. Mas eu quero muito ver a Raven. O trailer inteiro. Ela tá com o cabelo solto. Mas ela tá super linda de cabelo solto aí no trailer. E mano, imagina a Raven na moto. Com aquele cabelo ao vento. Mano, o Bellamy na moto. Eu surto, gente. Imagina. O Murphy. O Murphy. Lindo do jeito que ele é naquela moto, gente. Não. Fala sério. Provavelmente não são eles que estão na moto. Mas se algum deles subisse na moto. Acho que eles nem sabem dirigir moto. Nunca devem ter visto uma na vida. Mas tipo, ia ser muito show. Aparece um milharal. Tem um exército andando no milharal. Aí aparece uns monstros. Uns monstros do nada. Vai estar passando a imagem aqui pra vocês. Um exército de monstros, gente. Como assim? São pessoas tipo com roupas fantasiadas. Ou é realmente um monstro. Um ET. Será que bicho que é esse? Que raio que é isso? A gente tem dois caras correndo atrás de outro cara. E o chão que eles estão correndo cheio de folhas. É um chão mole. É como se ele fosse uma cama elástica. É um chão meio... Slime. Eu não sei dizer. É um chão que se mexe. Cara, esse planeta é muito doido. Vai contra todas as leis da física. A gente tem um exército passando ali do pessoal lá do Russell. E nesse frame aqui que eu tirei pra vocês. Dá pra ver certinho os dois sóis. Aí volta pros frames lá em cima. A gente tem... Se eu não me engano. Se eu percebi ali. É a Otávia e a Indra. Acordando a diosa. Aí já o pessoal lá de cima começa a se armar. Provavelmente alguém tá invadindo a nave. É o que eu imagino. A gente já tem o Murphy, o Bellamy e a Clark. Cara... Uuuh! Já aplaudi. Amei. Três lá já impondo a sua autoridade. Mostrando que não tão de brincadeira. O Bellamy eu acho que é com um cinto que ele pega o pescoço. Aqui do Russell. Nossa, mano. Isso mesmo. Mete o pau. Dá uma surra nesse cara. Dá uma surra nesse cara. Se eu concluo, vai morrer mesmo. Depois aparece uma lembrança. Uma alucinação. Eu não sei se é o sol. Aquele sol maluco. Alguma coisa que eles estão tomando. Ou se alguma coisa do próprio pessoal do Russell fizeram com eles. Tem bastante alucinação. A gente tem a Clark lá naquela porta. De onde ela quebrou. E ela achou um monte lá no Mount Weather. No primeiro episódio da segunda temporada. Que ela acha a Maia. Que ela quebra o vidro. Tem uma... Ó. Tá o frame aí pra vocês. Ela tem essa lembrança. Essa imagem. Vocês podem ver que o figurino dela é o mesmo da segunda temporada. O cabelo também é o mesmo. Tá compridão aí. E a gente tem mais loucuras. A ideia da Otávia lutando contra ela mesma no conclável. É como se fosse a Blood Rayna. Como a Otávia. O que tava escrito lá no banner. No cartaz da sexta temporada. A frase da temporada é. Lutando contra seus demônios. Encarando seus demônios. Então literalmente a Otávia tava lutando contra ela mesma. Isso é lutar contra seus demônios. Tem essa imagem aqui. Essa imagem foi a primeira que vazou antes do trailer. E antes da sexta temporada. Eu acho que foi o Jason que lançou no Twitter. Se eu não me engano. Essa cena aí da Echo gritando. Tipo chorando e presa. Algemada. E em seguida já aparece a Emora rindo. Tipo uma risada maléfica. Tipo tô doidona. Eu não sei se é a mesma cena. Ou se é só o frame seguinte. O pessoal tá meio doido. Será que a Emora prendeu a Echo? O que vocês acham de tudo isso gente? Deixa aqui nos comentários. A gente tem uma cena da Maddy tipo quebrando tudo que tem na mesa. Jogando tudo no chão. E ela bate assim a mão na mesa. E ela grita com a pessoa que tá na frente dela. Eu não entendi o que ela tá falando. Como eu disse meu inglês é péssimo. Eu sei o básico do básico. Mas era uma pessoa de capa ali. E eu não consegui entender se essa pessoa era ela mesma. Se ela tava brigando com ela mesma. Ou se era outra pessoa. Mas pra mim era meio parecido. O que vocês acham gente? Por favor. Deixem aqui nos comentários. Somos amigos. Vamos trocar ideias. Em seguida a gente tem a Maddy com uma roupa de hospital. Com a cabeça presa numa máquina. Como assim? Chorando. Gritando. Eles injetam uma seringa. Alguma coisa. Alguma injeção na menina. Mano. A Maddy sofrendo. Mano. Mano. Mete o pau. Quebra o pau mesmo. Mano. Eu... Nossa. Eu quero ver a Clark, o Bella, a minha... A Otávia. Tudo. Nossa. Matando esse povo. Mano. Mexe com qualquer um. Mas não mexe com a Maddy. Mano. Ela é a coisa mais pura que tem nessa série. É... Não. Não dá gente. Mata qualquer um. Mas não mata a Maddy, mano. Olha aquele rostinho. Não dá pra matar essa menina. Como assim? Do Diana da Maddy. Que que é isso, Jason? Pelo amor, né? A última cena que passa ali é a Otávia. Como eu já disse, lutando contra ela mesmo no conclave. Gente. Não tô entendendo mais nada. Teorias. Não tenho nenhuma. Eu tô realmente perdida aqui. Vocês têm teorias? Deixa aqui nos comentários, por favor. Eu respondo todos os comentários. Então vamos conversar. Me digam as teorias de vocês. A partir de agora, as teorias vão ir saindo. Mais notícias podem ir saindo. Mais spoilers podem ir saindo. E eu vou sempre falar aqui com vocês. Então já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Eu vou fazer análise de todos os episódios, toda semana. A partir do dia 30 de abril, que é quando estreia a sexta temporada. Perdoem por esse cenário. Como eu disse, eu não tô em casa. Eu tô sem câmera, sem iluminação, sem nada. Mas eu precisava vir aqui falar com vocês. Porque, cara, esse trailer tá incrível. Tá incrível mesmo. Tamo junto e fui. Vejo enfim a luz brilhar Já passou o nevoeiro Vejo enfim a luz brilhar Lá no alto me conduz E aí, bê, 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 bê